Sucesso Messias Paraguai E um novo sorriso sucedeu O seu jeito simples de me conquistar Se você ainda me ama, ainda me ama Tem momentos felizes pra nós dois, pra depois Quantas vezes você me chama, você me chama E um sorriso esperando pra depois Pra nós dois Abri a janela e o sol nasceu Abri a janela e o sol nasceu Um novo sentido de iluminar e reluminar O que um novo sorriso sucedeu Um novo sorriso sucedeu O seu jeito simples de me conquistar De me conquistar Se você ainda me ama, ainda me ama Tem momentos felizes pra nós dois, pra depois Quantas vezes você me chama, você me chama E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois Se você ainda me ama, ainda me ama Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois Quantas vezes você me chama, você me chama E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois É mais uma música nova pra você curtir, Messias Paraguai Depois que o temporal passou, eu fui lá, vou te procurar Mas só te dar um beijo, amor, e outra vez me apaixonar Dei adeus à tristeza quando eu fiz você voltar Um sonho colorido, amor, te amei de frente para o mar Troquei você no mundo de ilusão, foi quando parei pra pensar Eu entendi que a mão não há, tô longe de você Eu só fazia chorar, por que então não acabar Com essa dor sem fim, eu quero lhe pedir perdão Pela tristeza que te fiz, me fez você sofrer Ainda que eu não mereça Agora é pra valer, nunca mais vou te deixar Só vou querer viver, amar, 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 amar você Agora é pra valer Depois que o temporal passou, eu fui lá, vou te procurar Mas só te dar um beijo, amor, e outra vez me apaixonar Dei adeus à tristeza quando eu fiz você voltar Um sonho colorido, amor, te amei de frente para o mar Troquei você no mundo de ilusão, foi quando parei pra pensar Eu entendi que a mão não há, tô longe de você Eu só fazia chorar, por que então não acabar Com essa dor sem fim, eu quero lhe pedir perdão Pela tristeza que te fiz, me fez você sofrer Ainda que eu não mereça Agora é pra valer, nunca mais vou te deixar Só vou querer viver, amar, 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 amar você Agora é pra valer, e nunca mais vou te deixar Só vou querer viver, amar, 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 amar você Agora é pra valer e nunca mais vou te deixar Só vou querer viver, amar, 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 amar você Agora é pra valer e nunca mais vou te deixar Só vou querer viver, amar, 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 amar você Agora é pra valer Música Messias Paraguai, ao vivo pra você Uma tarde de domingo, quando eu te conheci O teu sorriso lindo, me apaixonei por ti Em troca de olhares, você me conquistou Dizendo que estava carente, que a minha boca beijou O tempo se passou, e você se foi Meu amor foi crescendo, e o seu se acabou A gente se afastou, você pra longe foi Meu coração reclama, tô louco de amor Vai saudades ao encontro dela Traz ela de volta, preciso dos carinhos dela Vai saudades ao encontro dela Traz ela de volta, preciso dos carinhos dela Pra você, eu fiz essa canção Pra quando você ouvir, tocar seu coração Pra você, guardo todo o meu amor Me faz sentir de novo, nos teus braços o teu calor Vai saudades ao encontro dela Traz ela de volta, preciso dos carinhos dela Vai saudades ao encontro dela Traz ela de volta, preciso dos carinhos dela Pra você, eu fiz essa canção Pra quando você ouvir, tocar seu coração Pra você, guardo todo o meu amor Me faz sentir de novo, nos teus braços o teu calor Vai saudades ao encontro dela Traz ela de volta, preciso dos carinhos dela Vai saudades ao encontro dela Traz ela de volta, preciso dos carinhos dela Traz ela de volta, preciso dos carinhos dela Pra você, guarde seu coração Traz ela de volta, ciclo do eu Se me olhas, sabes que um dia vai voltar Se me beijas, sabes que um dia eu vou te amar Abraça o carinho, desejo o amor e sedução Por que não dizer palavras dita pelo coração Que vou te amar? Ah, 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 quero te amar Ah, 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 quero te amar Ah, 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 ai, 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 quero te amar Ah, 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 e nesse dia você vai gostar Lindo os momentos de desejos, tosse os momentos de paixão Amor com amor, só e ciúmes, como lindo nossa relação Timidez é teu segredo, confissão, é minha paixão E na marca do teu beijo, eu cheguei a conclusão Ah, 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 ah Se me olhas, sabes que um dia vai voltar Se me beijas, sabes que um dia eu vou te amar Abraço, carinho, desejo, amor e sedução Por que não dizer palavras dita pelo coração Que vou te amar Ah, 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 quero te amar Ah, 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 quero te amar Ah, 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 ai, 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 quero te amar Ah, 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 ah E nesse dia você vai gostar Vem dos momentos de desejo Doces momentos de paixão Amor com amor, destrói ciúmes Como é linda a nossa relação Dimidez é teu segredo Confissão é minha paixão E na marca do teu beijo Eu cheguei à conclusão Ah, 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 quero te amar Ah, 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 ah A CIDADE NO BRASIL No dia em que eu te conheci Dos momentos que vivemos Alegria que vivemos Era eu e você e o amor Lembro daquela noite de lua Quando juntos caminhamos Na areia nos amamos O sol nasceu e a gente estava lá Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu quero tudo outra vez Recordar é viver Ao vivo pra você Lembro O dia em que eu te conheci Dos momentos que tivemos A alegria que vivemos A alegria que vivemos Era eu e você e o amor Lembro daquela noite de lua Quando juntos caminhamos Na areia nos amamos O sol nasceu e a gente estava lá Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu quero tudo outra vez Como posso te esquecer se eu te amo, se eu te chamo, se eu quero tudo outra vez Como posso te esquecer se eu te amo, se eu te chamo, se eu quero tudo outra vez Em nome de Hidro Nordeste É mais uma pra gente recordar, Messias Paraguai Gostoso de ouvir e bom de dançar, ao vivo Sem você não viverei Volte logo, não suporto, essa distância de você Sem você não viverei Todo o amor desse mundo, pra você eu entreguei Por isso peço que escreva, uma carta por favor Meu coração está pedindo, volte logo meu amor Sem você não viverei Todo o amor desse mundo, pra você eu entreguei Por isso peço que escreva, uma carta por favor Meu coração está pedindo, volte logo meu amor Sem você não viverei Todo o amor desse mundo, pra você eu entreguei Todo o amor desse mundo, pra você eu entreguei Todo o amor desse mundo, pra você eu entreguei Agora que você está sozinha Arrependida Arrependida, pede pra você eu entreguei Lamento, pra você eu entreguei Lamento, mas agora é muito tarde Apareceu alguém em seu lugar Tudo fiz Tudo fiz pra você eu entreguei Com você eu entreguei Lamento, pra você eu entreguei Pode chorar Pode chorar Pode chorar E eu não volto pra você Agora que você está sozinha Arrependida Arrependida Arrependida, pede pra você eu entreguei Lamento, pra você eu entreguei Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar E eu não volto pra você Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Que eu não volto pra você E eu não volto pra você E é mais um sucesso ao vivo pra você Messias Paraguai Eu quero dançar Essa dança alegre Mistura com reggae Vamos balançar É muito gostoso O forró com reggae Nessa noite alegre Vamos dançar Vamos dançar Vamos venha Vem dançar Nessa noite inteira Eu quero te amar Vamos venha Vem dançar Nessa noite inteira Eu quero te amar Quero te amar Ah, 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 ah Quero te amar Ah, 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 ah Quero te amar Ah, 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 ah Quero te amar Eu quero dançar Essa dança alegre Misturar com reggae Vamos balançar É muito gostoso O forró com reggae Nessa noite alegre Vamos dançar Vamos, venha, vem dançar Nessa noite inteira Eu quero te amar Vamos, venha, vem dançar Nessa noite inteira Eu quero te amar Quero te amar Querucha, mam Querucha, mam Querucha, mam Quando eu me lembro que acabei com ela Sem dar motivo nem explicação Aí me bato uma saudade dela Moreninha bela do meu coração Aí me bato uma saudade dela Moreninha bela do meu coração Moreninha, moreninha, onde está você? Moreninha, moreninha, preciso te ver Meu grande amor é você, é você Meu grande amor é você, é você Quando eu me lembro que acabei com ela Sem dar motivo nem explicação Aí me bato uma saudade dela Moreninha bela do meu coração Aí me bato uma saudade dela Moreninha bela do meu coração Moreninha, moreninha, onde está você? Moreninha, moreninha, preciso te ver Meu grande amor é você, é você Meu grande amor é você, é você Quando eu me lembro que acabei com ela Sem dar motivo nem explicação Aí me bato uma saudade dela Moreninha bela do meu coração Aí me bato uma saudade dela Moreninha bela do meu coração Moreninha, moreninha, onde está você? Moreninha, moreninha, preciso te ver Meu grande amor é você, é você 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 Música Mulher como ela não existe como ela Ela é aquela que tem coração Que tá sempre a mão e tudo perdoa É uma pessoa que vive contente Confessa gente, a coisa é mais bela A coisa mais bela é saber que no mundo Não tem nesse mundo Mulher como ela Mulher como ela não existe como ela Como ela não existe como ela Mulher como ela não existe como ela Como ela não existe como ela Mulher é aquela que a gente quer tem Dá tudo que tem e nada reclama Se deita na cama daquele jeitinho Com muito carinho Mostrando que é dela Que é a primeira vida que nunca desiste Por isso não existe mulher como ela Mulher como ela não existe como ela Como ela não existe como ela Mulher como ela não existe como ela Como ela não existe como ela E é mais um sucesso Messias Paraguai ao vivo pra você Para todo o Brasil Mulher como ela não existe como ela Como ela não existe como ela Mulher como ela não existe como ela Como ela não existe como ela Ela é aquela que tem coração Que dá sempre a mão e tudo perdoa É uma pessoa que vive contente Que oferece a gente a coisa mais bela A coisa mais bela é saber que no mundo Não tem nesse mundo mulher como ela Mulher como ela não existe como ela Como ela não existe como ela Mulher como ela não existe como ela Como ela não existe como ela Mulher é aquela que a gente quer bem Dá tudo que tem e nada reclama Se deita na cama daquele jeitinho Com muito carinho Mocha nunca é dela Que é a primeira vida que nunca desiste Por isso não existe mulher como ela Mulher como ela não existe Ai, ai, amata papai Ai, ai, amata papai Ai, ai, amata papai Já que tá gostoso Deixa mamãe Deixa mamãe Mamãe Deixa mamãe Mamãe Deixa mamãe Já que tá gostoso Deixa Deixa mamãe 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 Do Paraguai para o Brasil, Messias Paraguai A Vivo A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo vem me ver Vem a ver com o mar, louco a sonhar É o amor que me incendeia Vou fugir de mim, leve como o mar Acorda minha sereia Se ela me chamar e quiser me amar Eu vou, 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 vou Segue-se e manjar, tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia A noite vai ter lua cheia Tudo pode acontecer A noite vai ter lua cheia Quem eu amo vem me ver Tem a ver com o mar, louco a sonhar É o amor que me incendeia Vou fugir de mim, leve como o mar Acorda minha sereia Se ela me chamar e quiser me amar Se ela me chamar e quiser me amar Eu vou, vou, vou Vou, 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 vou Segue-se e manjar, tudo a ver com o mar A noite vai ter lua cheia É gostoso de ouvir e bom de dançar Messias Paraguai A noite vai ter lua cheia O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar O que eu deixo, o motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É doido, eu sozinho Minhas mãos tão me chamando pra ligar Liga 1504 pra falar Oh, oh, oh Cê que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto O coração O que temos pra hoje é saudade Mas qual de nós vai procurar O que eu deixo, o motivo pra voltar Foi ontem, mas eu já sinto vontade Das bocas juntas e o calor Do nosso lugarzinho de amor Já é tarde, tá frio É doido, eu sozinho Minhas mãos tão me chamando pra ligar Liga 1504 pra falar Oh, oh, oh Cê que sabe, amor Se a gente fica junto Todo o tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, oh, oh Cê que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Oh, oh, oh Cê que sabe, amor Se a gente fica junto Todo o tempo Mesmo assim eu te espero, te espero Oh, oh, oh Sei que sabe, amor Nossa relação tem tudo pra dar certo Nós já estamos tão perto, tão perto Coração Música Música Alô Bahia, alô você Itamarajum, terra boa No primeiro instante Vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante Vi que era você Já te amo Tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda Pessoalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama do homem de coxinha Deus abençoa a nossa união E os anjos cantam o nosso amor E os anjos cantam o nosso amor E os anjos cantam o nosso amor No primeiro instante Vi que era amor No momento em que a gente se encontrou E no segundo instante E que era você Já te amo tanto sem te conhecer E no meu sonho você é a linda Eu somentei a mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Uma cama dorme de conchinha Deus abençoe a nossa união E os anjos cantam o nosso amor 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh E os anjos cantam o nosso amor E os anjos cantam o nosso amor Opa, oh, oh, oh Tô virado já tem uns três dias, tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez Eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada, dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a roda e meus planos, o que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema, eu sou pra perfeito, se quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa, mando o dia inteiro, e dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, outros você quiser A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher Tô virado já tem uns três dias, tô bebendo o que eu jamais vivi Vou falar o que eu nunca falei, é a primeira e a última vez Eu sosseguei, ontem foi a despedida da balada, dessa vida de solteiro Eu sosseguei, mudei a roda e meus planos, o que eu tava procurando Eu achei em você Se quer cinema, eu sou pra perfeito, se quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa, mando o dia inteiro, e dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, outros você quiser A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher Se quer cinema, eu sou pra perfeito, se quer curtir balada, já tem seu parceiro Vou ficar em casa, mando o dia inteiro, e dividir comigo o seu brigadeiro E nessa vida agora somos dois, três, quatro, quantos você quiser A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher A partir de hoje, eu sou um homem de uma só mulher